A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável porque significa dizer que uma lei votada nas duas casas do Legislativo e sancionada pelo Presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes. Nós vamos submeter a apreciação do plenário. O relator, senador Espírito de Homem, ainda avalia se é possível decotar alguns institutos que ali estão contidos, sobretudo relativamente ao pedido de vista, porque isso já está contemplado no regimento do Supremo Tribunal Federal. Poderia ser desnecessário, eventualmente, numa emenda constitucional. Mas a essência da PEC, que é a limitação das decisões monocráticas em determinados casos, essa, obviamente, haverá de prevalecer e vai ser submetida a voto no Senado. Não, não é uma resposta. Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem. Legenda Adriana Zanotto